No Brasil, 30% das mulheres já sofreram violência em algum momento da sua vida. E se formos olhar para o último ano, esse número chega a mais de 5 milhões de pessoas. O mapa nacional de violência de gênero é uma ferramenta para gestores públicos e para cidadãos brasileiros e para todo mundo entenderem e combaterem a violência contra a mulher. O mapa foi desenvolvido pelo Senado Federal, pelo Instituto Avão, pela ONG Gênero e Número e com apoio da Cluster. O Instituto Avão é uma organização do terceiro setor que atua na promoção do direito das mulheres. Os dados são fundamentais para planejar ações estratégicas e monitorar o impacto das ações, tanto do Instituto quanto do Estado brasileiro. Nós precisamos visualizar os dados para fazer melhores políticas públicas, tomar decisões baseadas em dados, baseadas em fatos e não em opiniões apenas. Nós já utilizamos o CLIC há muitos anos e ele se mostrou a melhor ferramenta para hospedar, para dar segurança e velocidade na análise desses dados. Nós temos dados de várias fontes distintas, desde mortalidade até ocorrências policiais e também uma pesquisa longa sobre a violência contra a mulher feita pelo Data Senado. O que eu mais gosto no mapa é o fato de poder contar essa história de um assunto que é tão difícil, tão duro e injusto, mas de uma forma que seja acessível e que seja visualmente agradável para as pessoas que consomem essas informações. Uma das maiores conquistas do mapa é poder trazer pela primeira vez uma forma de quantificar a quantidade de mulheres brasileiras que passam por violência, mas não buscam as autoridades ou os serviços públicos. Um exemplo de insight que veio do mapa é a informação de que pelo menos 60% das mulheres que já sofreram violência não denunciam essa violência sofrida às autoridades. O mapa ajuda a tomar melhores decisões políticas porque nos informa evidências, nos dá dados reais sobre a violência contra as mulheres e a partir daí é possível encontrar as melhores ações. O nosso próximo passo é disponibilizar esses dados cada vez com maior frequência, com maior regularidade de atualizações e com maiores detalhes geográficos para que todos os agentes públicos possam tomar melhores decisões.